Eu não vou acertar, eu posso ver sua noite, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, eu pensei, eu quis essa humilhação, os meus pensamentos de atos me dá, mas às vezes eu sei, tu sabe, Senhor, eu não vou acertar, 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 eu não Uma coisa eu posso saber Pelo que quiser eu te marco É isso que eu morro tão pouco E quando preciso de uma lágrima Nasce o meu tempo e no meu tempo Te almoçar Não esqueço de ler a palavra É doce, mas o meu bem Reconheço quando estou longe Sei o que é se eu seja o meu bem Se a minha mente me ajuda, Senhor Uma vez que eu não possa não ouvir Meio coração A Deus eu posso saber Pelo que quiser eu te ensinar em luz Ou não, 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 não Mas o que a gente não nos deu, E o que a gente não nos aparecia, Se não me engano, E o que a gente não me enganou, E o que a gente não me enganou, E a calagem não me enganou, E eu me desvia. Vem, Jesus, vem, Jesus, pega a jorrava pra você Quando na morte eu sou eu que cuido de você Ninguém vai te tocar, vem, se te acusar Vem, mas é bom, mas é bom Onde diz a teu pé, a minha espada chora Eu vou, eu vou, ressalto-me A nossa dor é sozinha, o meu amor é sozinha Eu posso matar, eu posso exaltar Então é bom Vem, mas é bom E quem vai te tocar? Eu te abençoo lá, onde pisar teu pé Abençoado serás Eu tô, eu tô, meu salto no fim E quem vai te tocar? Tenho um passo, quando a vida é nossa Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu sou, eu quero te abençoar Eu sou, eu sou, eu tô, meu salto no fim